4 mil quilômetros, tá? Então, eu tenho certeza que vocês ainda vão ajudar muito o Brasil construindo ferrovia, tudo quanto é lá. Não sei se vocês conhecem um programa que se chama Pronatel, conhece? Pois é, é bom vocês ficarem de olho nesse programa. E também, não custa fazer uma qualificação profissional, não custa, custa é grátis. E é feito pelo Senai, por todas as confederações, no dinheiro do governo. Qualquer um que quiser pode andar, tá? Curso de dois meses, de três meses, melhorar o salário, tá? Estou fazendo essa propaganda porque eu acho que é importante. Esse curso está sendo feito para você, tá? Vamos fazer muita pegatinha do mundo ali, assim. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Aplausos 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 Obrigado. Parabéns por ter feito isso. Tira. Ô gente, vocês me desculpem, mas agora eu tenho que sair correndo.